Só em Deus o repouso encontrei Só em Deus achei abrigo Ele é rocha firme, amor Ele é meu grande amigo Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Eu sei Ele é Jesus Meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Só em Deus fortaleza encontrei Pra vencer o inimigo Só em Deus a vitória alcancei Ele sempre está comigo Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Eu sei Ele é Jesus Meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Ele é Jesus, meu Senhor Ele é Jesus, meu Senhor Ele é Jesus, meu Salvador Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Eu sei Ele é Jesus Ele é Jesus, meu Salvador Jesus, meu Rei e Senhor Só em Deus o repouso encontrei Só em Deus achei abrigo Eu sei Deus, meu Senhor